Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo, nesse vídeo de hoje tô trazendo pra vocês algumas informações da versão global do Dragon Ball Zulcan Battle Porque dessa vez já iniciou aí a celebração de Natal, a parte 1, tá? É importante destacar aí a parte 1 da celebração de Natal Então a gente tá aqui pra comentar, né, sobre os detalhes e o que exatamente ela tá trazendo Então temos aqui já a imagem, né, ilustrando aqui a campanha e aí várias outras coisas que estarão acompanhando, né Como também um wallpaper especial, né, que foi entregue através de bônus de login Também como a Dragon Ball Zulcan Vermelha, tá? Alguns outros itens aí, tudo através do login inicial, né, dessa celebração E também o card principal, né, aí do Goku, Kaioken Blue Então já começamos aqui pela parte do bônus de login que eu acabei de citar, certo? É importante destacar também a duração da campanha, né, vai até aí o final do ano, até o dia 31 E a partir disso nós teremos aí já a celebração de Ano Novo, tá? Já vai ter os detalhes aí, né, da celebração de Ano Novo Que ano passado foi muito bacana, né, trazendo o banner aí de LR garantido E não sei se esse ano teremos a mesma coisa ou talvez algo até mesmo melhor, né Não sei como, mas de repente pode ser algo ainda melhor E também as missões especiais, tá? Durante o mesmo período Lembrando que depois vai ter a parte 2, né, daqui a alguns dias vai ter a parte 2 Então vai se manter, isso que a gente tá comentando aqui Porém com adições aí que virão aí por conta dessa continuação aí da celebração E temos também as stones em promoção Até aí nada demais E o banner principal, né, do Okan Fest, aí do Goku Que já tá inclusive disponível Então aproveite aí e já comente se você conseguiu arrumar alguma coisa, né Algum personagem que buscava ou até mesmo o principal, né Aí o card do Goku Então já deixa aí no comentário se realmente esse banner deu certo Aí pra vocês, de repente você não quer investir, né Quem sabe tá buscando aí outra coisa E também a parte importante, a volta, né O retorno aí do Hit, né Depois de exatamente um ano Ele tá retornando aí ao jogo, né Foi introduzido durante a celebração de Natal, né De 2018 E de lá pra cá não retornou, né Ele chegou primeiro ao Global E aí depois de um tempo foi lançado no JP Ele voltou no JP E no Global ainda não teve nada Então agora finalmente ele vai tá retornando Aí pela primeira vez, né E esse que é um dos cards mais raros do jogo, né Porque se você não fez sumo lá no banner dele Você não teve nenhuma chance, né Além dessa de tá adquirindo ele Então agora quem tem vai poder tá melhorando ele O que é o meu caso E quem não possui vai poder tá adquirindo esse card Que é muito bom, né Vai funcionar super bem, inclusive No time aí do Goku, Kaioken Blue E temos o banner da categoria dele, né Da categoria do qual ambos inclusive lideram, né Assim também como o Jiren E aí a Dragon Stone vermelha, né Com a seleção especial de cards Que você pode tá adquirindo através dela A gente vai comentar aqui na sequência sobre isso E o estágio novo, né Do evento aí do Goku Claro, né Acompanhando aí o card novo que tá chegando Então não só ele Mas também alguns outros cards, né Como o Goku Blue físico Vegetable Blue Tech e também o Bergamo Vão tá recebendo aí o Dokkan Awakened Através das medalhas desse evento E temos também finalmente a chegada aí do evento Do Universo 6, né Que tem vários cards aí pra você tá farmando O Champa Avados, como a gente vê aqui na imagem Assim como o Hit É um Hit gratuito E também os Namekuseidins do Universo 6 Então uma seleção aí muito grande de personagens Pra você tá farmando, tá E poder tá utilizando aí no time do Hit também, né Caso você venha adquirir ele Ou caso já possua Então São peças aí muito boas Pra você tá encaixando nesse time dele E aí temos a campanha lendária do Vegeta Até aí nenhuma novidade, né Tudo isso que a gente comentou Nós já sabíamos que teria aí no jogo Mas a campanha lendária do Vegeta Que já tá iniciada E é uma campanha dentro da outra, né Porque é a campanha de Natal E a campanha do Vegeta Que tem as suas particularidades Aí também Como a gente pode ver aqui, ó Então olha só Temos os As recompensas especiais Por você ter o Vegeta Na forma LR Antes desse período, né Antes de ter iniciado essa campanha Então são exatamente 10 Stones 3 Elder Kais SSR E também 2 Medalhas de Reverse Tá, isso se você já tinha esse card Na forma LR Antes do dia 8 do 12 Beleza? Então se você já fez isso Vai tá Ali na Na sua Na sua box Ou na Através das Ah, tá aqui ó Na Gift Box Estarão lá Nessas recompensas extras E se você vier a fazer ele Durante esse período Terá direito a 20 Dragon Stones Por deixar ele na forma LR Mais 7 Elder Kais Por deixar ele super ataque nível 20 E todos os Orbs de volta Ao tá deixando ele 100% Então São essas recompensas Se você fez antes Vão ser 30 Stones 10 Kais E também as Medalhas de Reverse Juntamente com os Orbs E também o evento dele Vai tá aberto todo dia Durante esse período Com o custo de estamina Pela metade E também com o drop de categoria Então os cards Goku Family Agora tem vantagem Aí sobre esse evento Né? Então vão tá facilitando O drop aí Tanto do card Como principalmente Das medalhas E o que é ótimo, né? Porque o time Goku Family Tem várias opções Você pode fechar um time Somente de LR E ter um drop aí realmente Altíssimo E junto com isso Também o evento do Goku Tá? O evento que você farma O card do Goku LR Também tem drop de categoria A partir de agora Né? Categoria Vesta Family Então você pode tá utilizando Os cards dessa categoria Né? Pra tá facilitando o farm Aí desse card Super antigo, né? Do Goku LR Tech Né? Caso você ainda não tenha ele Né? Pode tá aproveitando agora E por conta dessa Dessa campanha lendária Alguns eventos também Estão retornando Como o evento aqui De Namek Né? Que você farma O cardzinho do Gohan E alguns eventos do GT Né? Como o do Goku Júnior E também esse outro Que você farma O Vegeta Júnior Assim como os X-Men's Battle Pra você fazer o procedimento Nesses cards aqui Então esse Pro Gohan Do Goku Júnior E do Vegeta Júnior E também O evento de Orbs Estar aberto Aí todo dia Pra você tá fazendo Pelo menos uma vez Então uma ótima oportunidade Pra você tá aproveitando E juntar um pouquinho mais De Orbs Do tipo Int Então é Seguindo aqui na Na celebração de Natal Nós teremos aí O Virtual Doca Também já tá Aí disponível Então uma fonte aí De Stones Né? Que você pode tá utilizando Né? Pra tá adquirindo mais algumas E também, claro As joias aí Do Battlefield Né? Você tá Juntando mais delas Pra adquirir O que for da sua vontade No Boba Shop E também O retorno De vários eventos Né? Como o evento Aí da saga Do Universo 6 Os três eventos Do Torneio do Poder Então Vários cards Aí pra tá farmando Você pode formar Um super ataque De vários personagens Através desses eventos Né? Dos androides Aí do Do Goku Do Destino Superior Né? Do Ultimate Gohan Enfim Tem vários Cards Que você pode tá farmando Através desse evento E aí tá te permitindo É... Farmar o super ataque De outros Farmar também As joias Né? No caso Os cubos Pra você trocar Por recompensas No Boba Shop Então Enfim É um evento aí Que tem bastante coisa Pra você tá fazendo Né? Tudo através Desses aqui Principalmente Do Torneio do Poder Né? Que são os que tem Aí mais coisas À disposição E... E também As chances de treino Né? De Big Success Great Success E Super Success Está triplicada Então aí seus treinamentos Vão ter Uma chance muito grande Né? De tá recebendo Um multiplicador maior Né? Permitindo aí Ganhar mais XP E também O evento aí De Orbs Né? Do High The Potential Estará aberto Aí aos fins de semana Todos eles Pra você tá fazendo Né? De sexta pra sábado E de sábado Pra domingo Então outra Boa oportunidade De você tá adquirindo Alguns Orbs E temos as missões Né? De fim de semana Que vai se dar Entre 13 e 15 Também É 20 a 22 e 27 a 29 Então esses fins de semana Terão É... Essas missões Pra você adquirir Algumas Dragonstones E também Alguns Elderkai SR Beleza? Então da parte 1 Da celebração de Natal É isso Então ficamos Aí É um... Tá um pouquinho discreto Né? Mas ficamos com o destaque Do banner Do banner Obviamente Também do... Também do... Da Dragonstone Vermelha E... Dos eventos novos Né? Como do Universo 6 E também a campanha lendária Do Vegeta Então podemos destacar Isso aí como Os principais atrativos Dessa parte 1 Mas... Na parte 2 Teremos aí Muito mais conteúdo E vamos aguardar Alguns dias Pra saber exatamente O que vai estar sendo trazido Então aqui Algumas outras coisas Que eu separei Então por esse primeiro login Como eu falei É a Dragonstone Vermelha Também o card do Goku Tá o Goku aí Com a roupa de Natal Que é um card Que serve como Elderkai Basicamente Uma pena né? Poderia muito bem Ser um personagem Utilizável né? Aí no jogo Mas vai servir Aí somente como É... Aumento do super ataque Assim como O retorno aqui Do card das crianças Né? Se você Não jogou Aí o natal passado Eu distribuo Nesse card Aí também E assim como Alguns itenzinhos Aí né? De natal Pra você usar Como treino E... Temos aqui As missões Infelizmente Não tem os detalhes Mas o que dá pra destacar É que Eles mesmos falam Aqui ó Que na parte Você consegue 16 dragonstones E também 3 tickets Aí de sumo De natal Tá? Esse ticket Que será usado Na Merry Christmas Do Khan Festival Então é um banner Que vai aparecer Aí na sequência Tá? É... Com certeza Na parte 2 Que eu acho Que vai ser mais Pelo período Aí de natal mesmo Né? Quando estiver perto Do dia 24 Dia 25 Então vamos Vamos ficar de olho E já aproveitar Vai ter esse ticket Por missão E também Por bônus de login Tá? São acho que 3 e 3 Dando um total De 6 E aí vamos Aguardar pra ver Como é que vai ser Esse banner E quais cards Que estarão aí Disponíveis Né? Pra gente tá Tentando adquirir E... E bom Sobre a Dragonstone Vermelha Sempre tem aquele papo Né? Ah qual card pegar Qual melhor Qual você recomenda Então No fim das contas É uma escolha Livre Tá? E vai aí Do que seja Mais interessante Pra sua conta Mas claro Que nós temos Alguns personagens Que merecem Aí um destaque Né? E são mais Relevantes Então É começar pelo Janemba Godita E Bills Tá? Esse é o top 3 Que você deve estar escolhendo Com a Dragonstone Vermelha Então se você não tiver Algum deles Ou precisar de cópias Aí pra esses personagens Essas são as principais Escolhas que você pode Estar fazendo E aí depois disso Os outros aí São meio que livres Né? Mas o Goku Super Saiyan 3 O Cell E o Parfriza São muito bons Tá? Assim como O Kid Buu E o Vegeta Só que aí são casos específicos Né? Um suporte E um tanker E aí tem os outros cards também Mas eu não gastaria A Dragonstone Vermelha Com eles Porque eles não são exclusivos Você pode fazer qualquer Multisumon E tá adquirindo Algum deles Já O caso aqui Desses cards Dessas duas fileiras Não Eles são exclusivos Então depende Aí de estarem Como feature Nos banners Pra você estar conseguindo eles Então São os mais interessantes Aí de você Tá escolhendo No meu caso Eu já tenho vários deles 100% Tá? No caso O Godita Goku Cell Janemba E Bills Então os principais Já tenho aí No máximo O Full Power Freeze A falta Uma duplicata Mas pra Pegar a última Eu prefiro Não tá fazendo isso E aí vai me restar O Kid Buu Ou Vegeta Então acho que eu vou Tá indo com o Vegeta Pegar a segunda cópia dele Investir tudo Aí no adicional E É tudo nosso Então Fica aí essa dica Em relação a Dragonstone Vermelha Mas se você quiser pegar Algum outro Tá lembrando que eles adicionaram Outros cards A essa lista Como é o caso do Bills STR Que terá a Dokkanawaken Mais pra frente E também os cards aí Que tem o Dokkanawaken Com as medalhas Do Battlefield Que você compra Com as joias do Battlefield Que é o Vegeta Uma de Bombaldade Pura Goku Metal Cooler Android 13 E também o Nova Xenon Então cards que terão Dokkanawaken Aí na sequência Assim como o Gohan Super Saiyan 2 Que também já teve Aí o Dokkanawaken Então alguns que já tem E outros que terão Então fica Aí esses cards À sua disposição Aí pra você estar escolhendo Qualquer um deles Beleza? E então sobre a campanha Sobre a celebração Aí de Natal Exatamente isso Então ficamos aí Com esses destaques Que eu mostrei pra vocês E agora Só quero comentar rapidamente Sobre o card Aí do Goku Né? Dos detalhes Que foram revelados Aí sobre esse personagem Temos aqui então A tradução que eu fiz dele Tá? Postei aqui no Twitter Se você não me segue Aproveite Twitter.com Barra Tegedor Leo Tá aí na descrição O link Então o card aqui Do Goku Caiu aqui em blue Certo? E aqui os detalhes Sobre ele Esse maluco Que na sua lei dele Skill Além do universo Vival Saga Que a gente já sabia Que os caras já tinham revelado Aí através daquele Daquele videozinho especial Os desenvolvedores Ele também é um líder Representante do universo 7 Então se você não tem O Goku e Frieza LR Vai poder estar utilizando Agora da forma correta O time dos representantes Do universo 7 E no super ataque Ele tem um grande Aumento de ataque Enquanto causa Immense Damage Ao inimigo Então tem aquele stack Infinito Aí de ataque Quanto mais o evento durar Maior vai ser o valor de ataque Ele vai estar Acumulando Então a simples mecânica Do Kyokan É meio óbvio Que ele teria isso E na sua passiva Recebe 59% De ataque e defesa E também um adicional De 10% De ataque e defesa Por cada ataque recebido Com o máximo De 59% Então lembrando Que esse cálculo É feito separadamente Resultando em um aumento Maior do que Exatamente 59% Então esse que é um grande Trunfo aí desse personagem Além de outro Adicional de 59% De ataque E um ataque efetivo Contra todos os tipos Quando efetuar um super ataque Com a vida 59% Ou abaixo Então A partir desse momento Quando reduzir Esse valor de vida Vai ter aí mais O valor de ataque E o ataque efetivo Contra Qual o adversário for Lembrando que apenas Uma vez Então só vai funcionar Naquele momento E na sua active skill Que é um dos grandes detalhes Desse personagem também Que ela pode ser ativada Quando a vida estiver Também 59% Ou abaixo E tendo outros 3 aliados Da categoria representante Do universo 7 No seu time E aí com isso Esse efeito Vai causar Ultimate Damage Ao inimigo Com a Jink Dama E vai aumentar O ataque dos aliados Em 30% Por um turno Então É um mix Das habilidades Por exemplo Dos Super Saiyan 4 Com a da Pan Então vai causar dano E também vai aumentar O ataque dos aliados Então Esse é o Como eu falei O grande destaque O que diferencia Esse personagem Realmente Essa active skill Porém Tendo essa restrição A gente já sabia Já tinha falado sobre isso No outro vídeo Mas se você quiser Focar Na active skill dele Vai ter que puxar Cards que sejam Dessa categoria Dos representantes Do universo 7 Para o seu time Então se você quiser Utilizar no Goku Family Você tem que pegar Cards que sejam Goku Family E também da categoria Do universo 7 Então Vai precisar Manejar De uma diferente maneira Caso queira Focar exatamente Na active skill Desse personagem Assim como é Com vários outros Com o Gohan Enfim E na questão de links Ele tem o Godly Power Warrior God Super Saiyajin Kamehameha Torneia do Poder Ovo na Flash E Firth Battle Você pode até estranhar A ausência do Prepare for Battle Mas não vai ser Nenhum problema Por conta do Ovo na Flash E Torneia do Poder Então Você Pelo menos puxando Um card Desse estilo Já vai estar Te ajudando E vai estar facilitando O super ataque dele E as categorias Além das duas Que ele lidera Realm of Gods Spirit 100 Full Power Kamehameha E também Goku Family Então Essas são As categorias Do qual Esse maluco Se encaixa Então você pode Estar aproveitando Ele Nessas outras Todas as categorias E com certeza Vai funcionar Super bem Está um card Que vai Vai linkar Muito legal Com bastante gente Com o Goku Deus Com o outro Goku Kaioken Que no caso O nome dele É só Goku Super Saiyajin Blue Enfim Então vários cards Aí Goku Shino Superior Então é Uma festa Muito boa De personagens Que vão estar Funcionando Muito bem Com ele Seja com ele De líder Ou também Nas outras Categorias Que ele se encaixa Beleza Então ficamos assim Com esse card Do Goku E vamos agora Em busca dele No próximo vídeo Já vou estar Trazendo o vídeo Com o Summon Com as minhas tentativas Nesse banner E vamos ver aí O que acontece Se eu consigo Já estar adquirindo Esse maluco Para a gente poder Estar testando E aproveitando ele Agora nesses times Tá bom Mas espero que esse vídeo é só Vou estar estando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então só Ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri